Venha brincar também, escreva já! Oi, já é hora de acordar. Hora de acordar é hora do quê? Hora de tomar café. Vou escovar meus dentes pra ir tomar café. Ai, eu já escovi meus dentes, agora eu vou querer tomar café. O que você vai querer pro café? Ah, eu queria um pão com queijo e depois um waffle com recheio de chocolate branco. Nossa, um waffle com recheio de chocolate branco? Vamos fazer seu pão então, José. Aqui nós vamos fazer o seu pão. Primeiro nós vamos colocar a borda. Vamos fazer a borda do seu pão. A borda do seu pão já está feita. Agora nós vamos fazer a massa do seu pão, José. Vamos fazer a borda. O que é que souvadeira, né? Aqui está o seu pão, José. Vou deixar ele no pratinho. Qual é o seu outro pedido? É um waffle com recheio de chocolate branco? É, isso mesmo. Um waffle com recheio de chocolate branco. Eu adoro chocolate branco. Tá bom, José. Então vamos fazer a massa do waffle. Você quer um waffle redondo ou um waffle quadrado? Quadrado. Aqui está uma parte do seu waffle. Agora vamos fazer a segunda parte dele. Aqui está a segunda parte dele. Falta o meu queijo do pão e o chocolate branco. Vamos fazer o seu queijo do pão, José. Aqui está o seu queijo, José. Agora o seu recheio de chocolate branco vai ser feito com a massinha Play Doh Plus. Vamos colocar ele aqui no recipiente. E vamos fazer o seu recheio de chocolate branco. Que delícia! Agora eu vou comer tudo, tudo, tudo. Calma, José. Ainda nem colocamos no prato. Aqui está o seu wafer. Servido no prato. Bom, José. Seu café está feito. Agora só falta você comer esse café. Ai, me dá logo. Eu quero meu pão. Tá bom, José. Aqui vai seu pão e seu queijo. Ai, que pão gostoso. Me dá meu wafer agora. Eu quero meu wafer. Pega o wafer pra mim, por favor, papai. Tá bom, José. Ai, que wafer saboroso. Ai, eu acho que eu vou pedir mais coisas pra comer. Ai, eu acho que eu vou pedir mais coisas pra comer. Para assistir mais vídeos legais, clique nessas fotos. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Se inscrever. Se inscrever. E aí Tchau. Tchau.